Ver João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida Novo Testamento Mateus, Mateus 1, um livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2 Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. 3 A Judá nasceram, de Tamar, Fares e Zará, a Fares nasceu Isrom, a Isrom nasceu Arão. 4 Arão nasceu Aminadabe, a Aminadabe nasceu Nazon, a Nazon nasceu Salmão. 5 A Salmão nasceu, de Raabe, Os, a Boos nasceu, de Ruth, Obede, a Obede nasceu Gessé. 6 E a Gessé nasceu o rei Davi, a Davi nasceu Salomão daqui fora mulher de Urias. 7 A Salomão nasceu Roboão, a Roboão nasceu Abias, a nasceu Abias nasceu Azaf. 8 Azaf nasceu Josafá, a Josafá nasceu Jorão, a Jorão Osias. 9 A Osias nasceu Joatão, a Joatão nasceu Acás, a Acás nasceu Ezequias. 10 A Ezequias nasceu Manassés, a Manassés nasceu Amon, a Amon nasceu Josias. 11 A Josias nasceram Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para Babilônia. 12 Depois da deportação para Babilônia nasceu a Jeconias, Salatiel, a Salatiel nasceu Zorobabel. 13 A Zorobabel nasceu Abiúde, Abiúde nasceu Eliequim, a Eliequim nasceu Azor. 14 A Zorobabel nasceu Sadoc, a Sadoc nasceu Akin, a Akin nasceu Eliúde. 15 A Eliúde nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, a Matã nasceu Jacó. 16 E a Jacóobabel nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. 17 De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para Babilônia até o Cristo, 14 gerações. 18 Hora O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. 19 Como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20 Projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. 21 Ela dará a luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22 Hora Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. 23 Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco. 24 E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. 25 E não a conheceu enquanto ela não deu a luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 2, um tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam. 2 Onde está aquele que é nascido rei dos judeus, pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo? 3 O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. 4 E, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. 5 Responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. 6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. 7 Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. 8 E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participa-imo, para que também eu vai o adore. 9 Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10 Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. 11 Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incense e mirra. 12 Hora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. 13 Havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 14 Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. 15 Lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. 16 Então Herodes, vendo o que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo que havia em Belém, em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. 17 Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. 18 Em Ramassi ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. 19 Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, 20 dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. 21 Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. 22 Ouvindo, porém, que Arquelal reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia, 23 e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mateus 3 1 Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, 2 dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3 Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4 Hora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus rombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5 Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6 E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7 Mais, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9 Não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. 10 Já está posto o machado, a agudo raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11 Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo, e em fogo. 12 A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua ira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. 13 Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14 Mas João o impedia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15 Jesus, porém, lhe respondeu, Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16 Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17 Eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Mateus 4 1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 12 Tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. 13 Chegando, então, o tentador, disse-lhe, Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 14 Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 15 Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. 16 E disse-lhe, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e, eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7 Replicou-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. 8 Novamente o diabo levou-o a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. 9 Disse-lhe, Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. 10 Então ordenou-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 11 Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. 12 Hora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia. 13 Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. 14 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. 15 A terra de Zabulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. 16 O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz. 17 Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 18 E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 19 E disse-lhes, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. 20 E eles, pois, deixando imediatamente as redes, os seguiram. 21 E, passando mais adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. 22 Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai. Seguiram-no. 23 E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. 24 Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curou. 25 De sorte que o seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decapolis, de Jerusalém, da Judéia, e da Lém do Jordão. Mateus 5 1 Jesus Pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. 2 E ele se pôs a ensiná-los, dizendo 3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consumados. 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10 Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. 12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. 13 Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor, para nada mais presta, se não para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. 14 E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 15 Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. 16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 17 Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. 18 Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só e, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. 19 Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. 20 Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. 21 Ouvisteis que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. 22 Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. 23 Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24 Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. 25 Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. 26 Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último seitio. 27 Ouvisteis que foi dito, não adulterarás. 28 Porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. 30 Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. 31 Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. 32 Eu, porém, vos digo, que todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada, comete adultério. 33 Outro assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. 34 Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35 Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36 Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. 37 Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí, vem do maligno. 38 Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. 39 E eu, porém, vos digo, que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. 40 E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. 41 E, se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele. 42 Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. 43 Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. 44 Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. 45 Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. 46 Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? 47 Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? 48 48 Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. 48 49 50 para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. 5. Quando orar diz, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em penas sinagogas, e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. 7. Orando, não useis divãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedir, diz 9. Portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. 13. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre, amém. 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristrados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. 17. Tu, porém, quando jejuares, ungei a tua cabeça, e lava o teu rosto. 18. Para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 19. E não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. 24. Se, portanto, a luz que em te há são trevas, quão grandes são tais trevas. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem, quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas. 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? 28. Pelo que há vez de vestir, porque andais ansiosos? 29. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. 29. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou, que havemos de beber, ou, com que nos havemos de vestir. 32. Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 7. 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. 2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que me diz vos medirão a vós. 3. E porque veis o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho. 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 8. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? 10. Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhás pedirem. 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que veem a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abróleos. 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. 22. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. 23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava afundada sobre a rocha. 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. 28. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. 29. Porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. 2. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero, se limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele o centurião que lhe rogava, dizendo, 6. Senhor, o meu criado desem casa paralítico, e horrivelmente atormentado. 7. Respondeu-lhe Jesus, eu irei, e o curarei. 8. Centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. 10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. 12. Mais os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, e com febre. 15. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, então ela se levantou, e o servia. 16. Caída tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre-se as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. 18. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. 19. Aproximando-se um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. 20. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm corvis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. 22. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. 25. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. 26. Ele lhes respondeu, Por que temês, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. 27. Aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? 28. Tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemolinhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. Eis que gritaram, dizendo, Que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. 30. Hora, a alguma distância deles, andava pastando uma grande manada de porcos. 31. Os demônios rogavam-lhe, dizendo, Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. 32. Disse-lhes Jesus, Ide. Então saíram, e entraram nos porcos, e eis que toda manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. 33. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas, e o que é acontecer aos endemolinhados. 34. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Mateus 9. O reentrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. 2. Eis que ele trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Tenha ânimo, Filho, perdoados são os teus pecados. 3. Alguns dos escribas disseram consigo, Este homem blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer, Perdoados são os teus pecados, ou dizer, Levanta-te e anda. 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 7. Este, levantando-se, foi para a sua casa. 8. E as multidões, vendo isso, temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10. Estando-lhe a mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. Os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. 13. E depois, e aprendei o que significa, Misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando, Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhes Jesus, Podem por ventura ficar tristes os convidados às lúpsias, enquanto o noivo está com eles. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar? 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19. Levantou-se, pois, Jesus, e foi seguindo, ele e os seus discípulos. 20. Eis que certa mulher, que havia doze anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Por que dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã? 22. Mais Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, 24. Disse, Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. 25. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26. Espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, que clamavam, dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes, Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles, Sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo, Vede que ninguém o saiba. 31. Eles, porém, saíram, e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 32. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. Expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo, Nunca tal se viu em Israel. 34. Os fariseus, porém, diziam, É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando, o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos, Na verdade, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Mateus 10. 1. Chamando assim os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. 38. Duas horas, os nomes dos doze apóstolos são estes, primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 39. Três, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. 40. Quatro, Simão Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 50. Cinco a estes doze enviou Jesus, e ordenou-lhes, dizendo, Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. 60. Mais ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 70. Indo, pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus. 80. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. 90. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, em vossos cintos. 90. Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. 13. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão às suas sinagogas. 18. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhe servir de testemunho, a eles e aos gentios. 19. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como, ou o que havéis de falar, porque naquela hora vos será dado o que havéis de dizer. 20. Porque não sois vós que falais, mas o espírito de vosso pai é que fala em vós. 20. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzegu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. 27. O que vos digo às escuras, dizeio às claras, e o que escutais ao ouvido, dos eirados pregaio. 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, teme antes aquele que pode fazer perecer no inverno tanto a alma como o corpo. 29. E não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu pai, que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu pai, que está nos céus. 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. 36. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. 39. Quem achar a sua vida perdê-la há, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la há. 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. 42. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 11. Um tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Duas horas, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe. 43. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? 44. Respondeu-lhes Jesus, e de contar a João as coisas que ouvis e vedes. 45. Cinco cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. 46. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. 47. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. 48. Mas que saístes a ver, um homem trajado de vestes luxuosas. Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. 49. Mas por que saístes, para ver o profeta? 50. Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. 50. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio-o ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. 51. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. 52. Desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. 53. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. 54. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. 15. Quem tem ouvidos, ouça. 16. Mas, a quem compararei esta geração, é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. 17. Tocamos-vos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações, e não planteastes. 18. Por quanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. 19. Veio filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto a sabedoria é justificada pelas suas obras. 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operará a maior parte dos seus milagres, ou não se haverem arrependido, dizendo, 21. Aide-te, Corazin, Aide-te, Betisaida, porque, se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. 22. Contudo, eu vos digo, que para Tiro e Sidon haverá menos rigor, no dia do juízo, do que para vós. 23. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno de Serás, porque, se em Sidon se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. 24. Contudo, eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sidon do que para ti. 25. Naquele tempo falou Jesus, dizendo, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 12. O naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas, e a comer. 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. 3. Ele, porém, lhes disse, Acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? 4. Como entrou na casa de Deus, e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? 5. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? 6. Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. 7. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenarieis os inocentes? 8. Porque o filho do homem até do sábado é o Senhor. 9. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. 10. Eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados. 11. E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela, e tirá-la? 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. 13. Então disse aquele homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. 14. E os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele, para o matarem. 15. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos. 16. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer. 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. 19. E não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fomega, até que faça triunfar o juízo. 21. E no seu nome os gentios esperarão. 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. 23. E toda a multidão, maravilhada, dizia, é este, porventura, o filho de Davi. 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram, este não expulsa os demônios senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. 25. Jesus. Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. 26. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? 27. Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. 29. E o, como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. 33. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala boca. 35. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. 39. Mas ele lhes respondeu, Uma geração maiadúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. 40. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. 43. Hora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. 44. Então diz, Voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entretanto, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. 46. Enquanto ele ainda falava as multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. 47. Disse-lhe alguém, Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. 48. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava, Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? 49. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. 50. Pois qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. 51. Mateus 13, 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. 52. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. 53. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. 54. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. 55. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 56. Mais, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. 57. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. 58. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta por um. 59. Quem tem ouvidos, ouça. 10. E chegando-se a ele, os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábolas? 11. Respondeu-lhes Jesus, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. 13. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. 18. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. 19. E a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 20. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infratífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e um produzem, outro sessenta, e outro trinta. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeu boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. 27. Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente. 28. De onde, pois, vem o joio? 28. Respondeu-lhes, Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, disse, Não, para que, ao colher joio, não arranqueis com ele também o trigo. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, a junta é primeiro o joio, e a taio em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. 31. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e face árvore, de sorte que venha as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. 37. Ele, respondendo, disse, O que semeia a boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 41. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, então, movido de gozo, vai, vende tudo, quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outra sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo, quanto tinha, e a comprou. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda a espécie de peixes. 48. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons incestos, os ruins, porém, lançaram fora. 49. E assim será no fim do mundo, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles. 52. E disse-lhes, por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, Donde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão, e Judas. 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Donde lhe vem, pois, tudo isto? 57. Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 14. O naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus. 2. E disse aos seus cortesãos, Este é João, o batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. 3. Pois Herodes havia prendido a João, e, maniatando, o guardara no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. 4. Porque João lhe dizia, não tinha ilícito possuí-la. 5. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodes dançou no meio dos convivas, e agradou a Herodes. 7. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. 8. Instigada por sua mãe, disse ela, dá-me aqui no prato a cabeça de João, o batista. 9. Entristeceu-se, então, o rei, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, 10 e mandou degolar a João no cárcere. 11. A cabeça foi trazida no prato, e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. 12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. 14. Ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. 15. Chegada a tarde, aproximaram-se deles discípulos, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já passada, despede as multidões, para que vão às aldeias, e comprem o que comer. 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, dá-lhes voz de comer. 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. 18. E ele disse, trazemos aqui. 19. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou cinco pães e os dois peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram doze cestos cheios. 21. Hora, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. 22. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. 24. Em trimentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tem de ânimo, sou eu, não tem mais. 28. Respondeu-lhe Pedro, senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 29. Disse-lhe ele, vem Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. 30. Mais, sentindo o vento, teve medo, e, começando a submergir, clamou, senhor, salva-me. 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? 32. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. 33. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. 34. Hora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. 35. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos. 36. E rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. 36. Mateus 15. 1. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém, lhe perguntaram. 37. 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos, quando comem? 38. 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 39. 4. Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e, quem mal disser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. 40. 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de minha oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. 41. 6. E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. 42. 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. 43. 8. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. 44. 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. 45. 10. E, clamando-se a multidão, disse-lhes, ouvi, e entendi. 45. 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. 46. 12. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. 43. Respondeu-lhes ele, toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. 44. Deixai-os, são guias cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. 45. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. 46. Respondeu Jesus, está e vós também ainda sem entender. 47. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora. 48. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. 49. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem mavar as mãos, isso não o contamina. 21. Hora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Cedom. 22. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Contudo ele não lhe respondeu a palavra. Chegando-se, pois, a ele e os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo, Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. 24. Respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Então veio ela e, adorando, disse, Senhor, socorre-me. 26. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 27. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então respondeu Jesus, e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e, subindo ao monte, sentou-se ali. 30. Vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e lhos puseram aos pés, e ele os curou. 31. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. 32. Jesus chamou os seus discípulos, e disse, tenho compaixão na multidão, porque já faz três dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. 33. Disseram-lhe os discípulos, donde nos viriam num deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão? 34. Perguntou-lhes Jesus, quantos pães tendes? E responderam, sete, e alguns peixinhos. 35. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, 36. Tomou os sete pães e os peixes, e, havendo dado graças, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos, a agudo multidão. 37. Assim todos comeram, e se fartaram, e do que sobejou dos pedaços levantaram sete alcofas cheias. 38. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens além de mulheres e crianças. 39. Havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco, e foi para os confins de Magadã. Mateus 16. 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele respondeu, e disse-lhes, ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração maia do útero pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. 5. E, deixando-os, retirou-se. 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse, olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse, porque arrazoais entre vós por não ter despão, homens de pouca fé. 9. E não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos levantastes. 10. Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantas alcofas levantastes. 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem, do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? 14. Responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando-o a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará o homem em troca da sua vida. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17, uns seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu a parte a um alto monte. 29. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 30. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 40. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom a estarmos aqui, se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 50. Estando ele ainda falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. 60. Seis os discípulos, ouvindo isso, cairam com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 61. Chegou-se, pois, Jesus, e, tocando-os, disse, Levantai-vos e não tem mais. 62. E, erguendo-lhes os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 63. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, A ninguém contês a visão, até que o Filho do homem seja levantado dentre os mortos. 64. Perguntaram-lhe os discípulos, Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 65. 11. Respondeu-lhe, Na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 66. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. 67. Assim também o Filho do homem há de padecer as mãos deles. 66. Falava a respeito de João, o Batista. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei. Trazei-no aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. E depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe, Por que não podemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele, Por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 20. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e de jejum. 22. Hora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro aos que cobravam as de dracmas. Ele perguntaram, O vosso mestre não paga as de dracmas? 25. Disse-lhe, Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando, Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo, dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu, Dos alheios, disse-lhe Jesus, Logo, são isentos os filhos. 27. Mais, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subire, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. 28. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti. Mateus 18. 1. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? 29. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 30. Disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 40. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 50. E qualquer que recebere em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. 60. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. 7. Ai do mundo, por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. 8. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti, melhor-te ao entrar na vida aleijado, ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. 9. Se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, e lança-o de ti, melhor-te ao entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. 10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vêm à face de meu pai, que está nos céus. 11. Porque o filho do homem veio salvar o que se havia perdido. 12. Que vos parece, se alguém tiver cem ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará as noventa e nove nos montes para ir buscar a que se extraviou. 13. Se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. 14. Assim também não é da vontade de vosso pai que está nos céus, que venha perecer um só destes pequeninos. 15. Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, terás ganho teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. 17. Se recusar ouvi-los, diz-o à igreja, e, se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo, quanto desligardes na terra será desligado no céu. 19. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem e a cerca de qualquer coisa que pedirem, 20. Isso lhe será feito por meu pai, que está nos céus. 20. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar? Até sete. 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. 24. E, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. 25. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. 27. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia sem denários, e, segurando, o sufocava, dizendo, Paga o que me deves. 29. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, Tem paciência comigo, que te pagarei. 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerralho na prisão, até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. 32. Então o seu senhor, chamando-o a agudo, sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti. 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. 35. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Mateus 19. Um tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo, É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. 4. Respondeu-lhe Jesus, Não tem deslido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher. 5. E que ordenou, Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe, Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele, Pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos, Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, Porém, lhes disse, Nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, Porém, disse, Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. 16. Eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele, Porque me perguntas sobre o que é bom. Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda. 21. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram, Quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fechando neles o olhar, respondeu, Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós. 28. Ao que lhe disse Jesus, Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos eis também vós sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. 29. Todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 20, 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada contratar trabalhadores para sua vinha. 2. Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia, e mandou-os para sua vinha. 3. Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça. 4. E disse-lhes, e de também vós para vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. 5. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. 6. Igualmente, cerca da hora undécima, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? 7. Responderam-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, e de também vós para vinha. 8. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. 9. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora undécima, receberam um denário cada um. 10. Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. 11. Ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo. 12. Estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. 13. Mas ele, respondendo, disse-lhes, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um denário. 14. Toma o que é teu, e vai-te, eu quero dar a este último tanto como a ti. 15. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze no caminho e lhes disse. 18. Eis que subimos a Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. 19. O entregarão aos gentios para que deles carneçam, e o açoitem e crucificem, e ao terceiro dia ressuscitará. 20. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. 21. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela lhe respondeu, concede que estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. 22. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis, podeis beber cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. 23. Então lhes disse, o meu cálice certamente é a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu pai. 24. E ouvindo isso os dez, indignaram-se contra os dois irmãos. 25. Jesus, pois, chamou-os para junto de se e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. 28. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. 29. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. 30. Eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. 31. E a multidão os repreendeu, para que se calassem, eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. 32. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou, que quereis que vos faça? 33. Disseram-lhe eles, Senhor, que se nos abram os olhos. 34. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o seguiram. 35. Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes. 36. Dois e de aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a, e trazei-mos. 37. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei, o Senhor precisa deles, e logo os enviará. 38. Quatro horas, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. 39. Dizei a filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. 40. Seis indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, sete trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. 41. Oito e a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. 42. Nove e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. 43. Hosana nas alturas. 40. Dez ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava, quem é este? 41. As multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. 42. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 43. Diz-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. 44. Chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. 45. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. 46. E perguntaram-lhe, ouvis o que estes estão dizendo? 46. Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. 47. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. 48. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. 49. Avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folha somente, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. 50. E a figueira secou imediatamente. 20. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? 21. Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. 23. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram, com que autoridade fazes tu estas coisas, e quem te deu tal autoridade? 24. Respondeu-lhes Jesus, eu também vos perguntarei uma coisa, cima de certes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. 25. O batismo de João, de onde era, do céu ou dos homens? 26. Ao que eles arrasoavam entre si, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? 26. Mais, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. Responderam, pois, a Jesus, não sabemos, disse-lhe ele, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 28. Mas que vos parece, um homem tinha dois filhos, e, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. 29. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. 30. Chegando-se, então, ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe este, não quero. 30. Mas depois, arrependendo-se, foi. 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles, o segundo, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as miretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. 32. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as miretrizes lhe o deram, vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. 33. Ouvi ainda outra parábola, havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, depois a rendou a uns lavradores e ausentou-se do país. O tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. 36. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. 37. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho terão respeito. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre-se, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. 39. Agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? 41. Responderam-lhe eles, fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará à vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. 42. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que deu seus frutos. 44. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava. 46. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Mateus 22. 1. Então Jesus tornou-o a falar-lhes por parábolas, dizendo. 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. 4. Depois enviou outros servos, ordenando, dizei aos convidados, 5. Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde as bodas. 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os outrajaram e mataram. 7. Mas o rei encolherizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. 8. Então disse aos seus servos, As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrar-des, convidai-os para as bodas. 10. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e a juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. 11. Mas, quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. 12. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui, sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. 13. Ordenou então o rei aos servos, amarra-o de pés e mãos, e lança-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre-se como apanhariam em alguma palavra. 16. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César, ou não? 18. Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu, porque me experimentais, hipócritas? 19. Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um denário. 20. Perguntou-lhes ele, de quem é esta imagem e inscrição? 20. O responderam, de César. 20. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, e, deixando-o, se retiraram. 23. No mesmo dia vieram alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, 24. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele, e suscitará a descendência seu irmão. 25. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 26. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o sétimo. 27. Depois de todos, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual do sétimo será ela a esposa, pois todos a tiveram? 29. Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. 30. Pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. 31. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. 33. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizera imudecer os saduceus, reuniram-se todos. 35. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande primeiro mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 41. Hora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os Jesus, dizendo, 42. Que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe, de Davi. 43. Replicou-lhes ele, como é então que Davi, no espírito, lhe chama Senhor, dizendo, 44. Disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? 46. E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, 2. Na cadeira de Moisés sentam os escribas e fariseus. 3. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. 4. Pois, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. 5. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, e aumentam as franjas dos seus mantos. 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, 7. Das saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens, Rabi. 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. 10. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. 11. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós. 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro, ou o santuário que santifica o ouro? 18. E, quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele por tudo, quanto sobre ele está. 21. E quem jurar pelo santuário jura por ele por aquele que nele habita. 22. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem desomitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé, estas coisas, porém, deviais fazer, sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, que coais um mosquito, e engolizam um camelo. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. 30. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. 31. Assim, vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. 32. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes quiseu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. 38. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. 39. Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 39. Mateus 24, uma hora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. 40. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? 40. Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 41. Estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 42. Respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. 45. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. 46. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. 47. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 48. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 49. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 50. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. 51. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 52. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 53. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 54. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 55. Quando, pois, vir desestar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. 56. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 57. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. 58. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. 59. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei, o ai, não acrediteis. 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25. Eis que de antemão vô lo tenho dito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo as portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, se não só o Pai. 37. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Por quanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. Não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. 41. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achara-se em fazendo. 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. 48. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir. 49. Começara a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios. 50. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e numa hora de que não sabe. 51. E cortá-lo-á pelo meio, ele dará sua parte com os hipócritas, ali haverá choro. 51. E ranger de dentes. Mateus 25. 1. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 52. Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes. 53. Três horas, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. 54. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. 55. E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. 56. Mas a meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. 57. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. 58. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 59. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. 59. E de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. 60. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 61. E depois vieram também as outras virgens, e disseram, senhor, senhor, abre-nos a porta. 62. E ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. 63. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. 64. Porque, assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. 15. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. 16. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros cinco. 17. Da mesma sorte, o que recebera dois ganhou outros dois. 18. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Hora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20. Então chegando o que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. 21. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 22. Chegando também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. 23. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 24. Chegando por fim o que receberam talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que seifas onde não semeaste, e recolhes onde não joiraste. 25. Atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, eis a que tens o que é teu. 26. Ao que lhe respondeu o seu Senhor, servo mal e preguiçoso, sabias que seifo onde não semeei, e recolho onde não joirei. 27. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo-o, tê-lo ia recebido com juros. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. 29. Porque é todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. 30. E lança o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. 31. Quando, pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mais os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me acolhestes. 36. Estava nu, e me vestistes, a dois-se, e me visitastes, estava na prisão, e fostes ver-me. 37. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber. 38. Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos. 39. Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te. 40. E responder-lhes ao rei, em verdade vos digo que, sempre que o fizestes, é um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a me fizestes. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. 43. Era forasteiro, e não me acolhestes, estava nu, e não me vestistes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes. 44. Então também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou no, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. 45. Ao que lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. 46. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. 46. Mateus 26, 1. Havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos. 47. Dois sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 48. Três então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. 49. Quatro e deliberaram como prender Jesus à traição, e o matar. 50. O mais diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 60. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, 70. 70. Aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso, e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. 80. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se, e disseram, para que este desperdício? 90. Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. 90. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes, por que molestais esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo? 91. Por quantos pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes? 92. Hora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, felo a fim de preparar-me para a minha sepultura. 93. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. 94. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. 15. Disse, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei, e eles lhe pesaram trinta moedas de prata. 16. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. 17. Hora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus, e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? 18. Respondeu ele, ide a cidade a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. 20. Al anoitecer reclinou-se à mesa com os doze discípulos. 21. Enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. 22. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, senhor. 23. Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. 24. Em verdade o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. 25. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, rabi, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe-o, dizendo, bebei dele todos. 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados. 29. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo, no reino de meu pai. 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, feirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersaram. 32. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante três vezes me negarás. 35. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 42. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 43. Voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. 44. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. 46. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. 47. Estando ele ainda falar, eis que veio Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. Ora, o que eu trai a lhes havia dado um sinal, dizendo, Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. 49. Logo, aproximando-se de Jesus, disse, Salve, Rabi. E o beijou. 50. Jesus. Porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. 52. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 55. Disse Jesus à multidão naquela hora, saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendestes. 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o fugiram. 57. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-o à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. 58. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas, para ver o fim. 59. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem entregá-lo à morte. 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim compareceram duas. 61. E disseram, este disse, posso destruir o santuário de Deus, e reedificá-lo em três dias. 62. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes, que é que estes depõem contra ti? 63. Jesus. Porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus. 64. Repondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. 67. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. 68. E outros esbofetearam, dizendo, profetizar-os, ó Cristo, quem foi que te bateu? 69. Hora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse, tu também estavas com Jesus. O Galileu. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. 71. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus. O Nazareno. 72. E ele negou outra vez, e com juramento, não conheço tal homem. 73. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 27. Uma hora, chegada a manhã. Todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. 12. Maniatando, levaram-o e o entregaram a Pilatos, o governador. 13. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as trinta moedas de prata aos anciãos, dizendo. 14. Pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles, que nos importa, seja isto lá contigo. 15. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se, e foi enforcar-se. 16. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata, e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. 17. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. 18. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. 19. Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo profeta Jeremias, tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, 10 e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. 11. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, é como dizes. 12. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 13. Perguntou-lhe então Pilatos, não ouves quantas coisas testificam contra ti? 14. Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. 15. Hora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. 16. Nesse tempo tinham um preso notório, chamado Barrabás. 17. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? 18. Pois, sabia que por inveja o haviam entregado. 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. 20. O governador, pois, perguntou-lhes, qual dos dois quereis que eu vos solte, e disseram, Barrabás. 22. Tornou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, que se chama Cristo, disseram todos, seja crucificado. 23. Pilatos, porém, disse, pois que mal fez ele, mas eles clamavam ainda mais, seja crucificado. 24. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. 25. E todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 26. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar, e o entregou para ser crucificado. 27. Nisso os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, e reuniram em torno dele toda a corte. 28. E, despindo, vestiram-lhe um manto escarlate. 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. 30. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e davam-lhe com ela na cabeça. 31. Depois de o terem escarnezido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes, e levaram-o para ser crucificado. 32. Ao saírem, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Golgota, que quer dizer, lugar da caveira, 34. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. 35. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. 36. E, sentados, ali o guardavam. 37. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita, este é Jesus, o rei dos judeus. 38. Então foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita, e outro à esquerda. 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. 40. E dizendo, tu, que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. 41. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. 42. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz, e creremos nele. 43. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. 44. Mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. 45. Desde a hora sexta, houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desemparaste? 47. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. 48. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. 49. E os outros, porém, disseram, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. 50. De novo abradou Jesus com grande voz, e entregou o espírito. 50. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto abaixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. 52. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. 53. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. 54. Ora, os centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor, e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. 55. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir. 56. Entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. 58. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. 59. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de linho. 60. E depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. 61. Achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de fronte do sepulcro. 62. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. 63. E disseram, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou, depois de três dias ressurgirei. 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindos discípulos, o furtem e digam ao povo, ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. 65. Disse-lhes Pilatos, tendes uma guarda, e de, tornai-o seguro, como entendês. 66. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra, e deixando ali a guarda. Mateus 28. 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. Eis que houveram grande terremoto, pois o anjo do Senhor de cera do céu e, chegando-se, remover a pedra e estava sentado sobre ela. 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. 4. E de medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos. 5. Mas o anjo disse às mulheres, não tem mais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. 6. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. 7. De depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali vereis. Eis que vô-lo tenho dito. 8. E, partindo elas preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. 9. Eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, e o adoraram. 10. Então lhes disse Jesus, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. 11. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo, quanto havia acontecido. 12. Congregados eles com os anciãos e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados. 13. Ordenaram-lhes que dissessem, vieram de noite os seus discípulos e, estando-nos dormindo, furtaram-no. 14. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, e vos livraremos de cuidado. 15. Então eles, tendo recebido dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. 16. Partiram, pois, os onze discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado, eis 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 Obrigado.